E aí, tudo bom, aqui pelo mais um vídeo, estamos iniciando o episódio 65 da nossa série de Family Simulator 2013 Onde nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso E olha só que louco isso aqui, esse meteoro alienígena que eu mostrei no episódio 64 Se você vir aqui à noite ou com o tempo nublado, é possível ver essas luzes verdes em volta aqui desse meteoro Que deixa isso aqui ainda mais louco, tipo, olha só que da hora essas luzes aqui em volta do meteoro Muito bacana mesmo, todos os cogumelos aqui ficam iluminados, muito louco isso aqui, realmente muito louco mesmo E vamos estar indo lá para a fazenda, agora vamos estar voltando para a fazenda Isso aí fica iluminado em dias nublados ou de noite Então vamos passar por cima aqui, não dá nada, claro, vamos passar por cima Uhul, já arrampeu o meteoro Opa, bati no nada, bati ali na barreira invisível do mapa Vamos voltar lá para a fazenda Deixa eu ver aqui no mapa para onde é que eu devo ir, vamos voltar aqui Vamos lá para a fazenda, tem algumas coisas, algumas não, tem bastante coisas para serem feitas na fazenda E eu também comprei um novo caminhão Daqui a pouco eu vou estar indo lá buscar o caminhão novo que eu comprei Uhul, olha aqui, olha só que habilidade Isso aqui é o, somos um fazendeiro muito vida louca andando com esse fusca aqui É muito louco mesmo, é muita potência para um carro só Opa, aqui não vai passar, olha, olha só, ferrei o fusca E beleza, olha só que maravilha Vamos ter que resetar o fusca para a fazenda Ferrei o fusca, olha só que beleza Está aqui, esse aqui é o fusca, beleza Resetei ele para a fazenda Vamos lá para a fazenda, agora eu estou aqui com a empilhadeira Não, eu quero pegar isso, eu quero vir para a fazenda, beleza Vamos ali desabastecer a máquina, a colheita dele está cheia Vamos estar indo ali desabastecer Deixa eu tirar esse mapa daqui Baixar a direção Desativar o 4x4, beleza E vamos estar indo ali desabastecer a máquina Deixa eu ligar o farol aqui também E vamos já dar logo início aqui a uma nova plantação Agora eu vou colocar um funcionário, vamos colocar agora A um funcionário fazer um plantio aqui nessa lavoura bem maior Então vamos lá Ou ele já fez plantio? Não, acho que não, não foi plantado nada aqui não Só tem algumas coisas de fertilizante Nem sei porque está essas listras aqui É, meio que sei lá o que aconteceu aqui Eu passei fertilizante completamente errado Nem lembro de ter feito isso aqui Que ficou umas áreas fertilizadas aí ou está plantado Acho que não, acho que é fertilizante Olha, nem sei mais Acho que é fertilizante aí que ficou numa parte da lavoura Mas beleza, vamos estar deixando aqui o funcionário Fazendo um plantio de trigo dessa vez Vamos trocar aqui para trigo, vamos colocar ele plantar trigo Não, plantar canola A canola acaba rendendo mais Então vamos lá plantar canola Até fazer um tempo que eu não faço um plantio de canola Então beleza Deixa o funcionário aí fazendo um plantio de canola Daqui a pouco eu tiro ali A bazuqueira que está ali atrapalhando Mas vamos primeiramente desabastecer a colheitadeira Que ela colheu toda a lavoura praticamente E ficou tudo armazenado dentro dela Que é muito útil mesmo Deixar Muito útil ter uma colheitadeira grandona dessas Que dá para colher praticamente toda essa lavoura aqui E só precisa vir desabastecer ela uma vez É muito útil mesmo Não precisa estar vindo toda hora aqui Desabastecer a colheitadeira Então Só vamos estar tirando aqui A cevada que tem dentro dela Opa, peguei o trator de novo Eu quero entrar na colheitadeira Aí beleza Vamos estar desabastecendo Opa, vai derrubar? Não, não vai derrubar não É muito longo isso aqui Eu não sei porque esse cano é tão longo Deixa eu manobrar Aí beleza Vamos só esperar E eu também já vou fazer palha novamente Palha não Vou estar fazendo feno novamente com essa palha aqui Aproveitar que tem essa palha Eu vou estar fazendo mais alguns fenos Apesar que eu tenho feno pra caramba Mas não vou jogar fora essa palha Eu posso vender também Mas eu prefiro fazer feno do que vender Então vamos estar fazendo mais alguns fenos aí Para bugar um pouco mais Já está completamente bugado aquele galpão de fenos Não importa Vamos tacar mais um pouco de feno lá para dentro Para o negócio bugar ainda mais Aqui se dane aqueles fenos Vai de qualquer jeito mesmo Mas é útil Realmente eu prefiro mais fazer os fenos do que vender Então vamos estar fazendo feno E deixa lá guardado Eu vou deixar a coletadeira por aqui mesmo É, eu vou deixar estacionada Daqui a pouco eu já vou usá-la de novo Pelo certo eu deveria organizar fazendo um pouco mais Mas daqui a pouco eu já estarei usando aqui a coletadeira de novo Então deixa lá parada aqui mesmo Aí beleza E vamos estar pegando aqui o trator E vamos começar a fazer alguns fenos com essa palha aqui Vamos primeiramente ir lá no silo Depositar isso aqui Já tem que abastecer também Eu só estou aí com 57 litros Então já vou ter que ir lá abastecer E o funcionário vai demorar um grande tempo Para fazer o plantio dessa lavoura Vai demorar um tempão Para o cara conseguir plantar toda essa lavoura aqui Vai dar uma buzinadinha Olha, parece uma buzina de caminhão Esse John Deere Muito bacana Eu vou passar aqui no tanque Vou estar abastecendo Vamos chegar aqui no tanque de combustível Vamos abastecer o trator Ah, não vou encher o tanque Senão demora muito tempo ficar parado aqui Para encher completamente o tanque Vamos só colocar uns 200 litros Uns 200 litros, tá ótimo Aí, perfeito Tá ótimo 210 litros 220, 230 Deixa eu sair Tá ótimo 240 litros Deu? Tá perfeito Vamos estar largando Essa carga aqui no silo também Aí, vamos depositar Perfeito E agora vamos lá fazer os fênus Fazer mais alguns fênus de trigo e cevada Nem sei que plantação É cevada, exato Vamos estar fazendo mais alguns fênus de cevada É, alguns fênus de palha, né Tudo considera como fênus de palha mesmo Então vamos estar fazendo mais alguns fênus Para estar levando lá Para estocar E daqui a pouco vamos estar indo lá na loja Buscar o novo Deixa eu ver se está sujo Não, eu não vou lavar o John Deere agora Ele já está limpo Eu já tinha lavado Então eu não vou lavar ele agora não Então depois vamos estar indo lá na loja Buscar um novo caminhão Vai ser muito bacana Bem bacana mesmo Esse novo caminhão Daqui a pouco eu vou estar indo lá buscar Tá, vai Isso Demora até o trator aqui engatar a ré Eu já vou colocar isso aqui dentro do galpão Vamos lá Vamos colocar Isso aqui dentro do galpão Pelo menos fica um pouco mais organizado É realmente a minha fazenda É uma completa bagunça Essa colheitadeira eu já deixei ela guardada aqui Como eu não estou utilizando ela Estou usando só outra colheitadeira Por enquanto eu estou deixando essa aí guardada Não vou vender Porque é bem provável que eu vá precisar dela Quando eu comprar mais lavouras Então por enquanto nem vou vender E nem pretendo vender essa colheitadeira Que é uma ótima colheitadeira Então acho que não vale muito a pena estar vendendo Apesar que eu estou pagando uma certa manutenção Todos os implementos Para quem não sabe por que você sempre fica perdendo dinheiro na fazenda É porque tudo que você compra na fazenda Exatamente tudo Eu acho que tudo mesmo tem alguma manutenção Tudo você paga alguma coisa Uma quantidade por hora ou por dia De manutenção No caso a colheitadeira está gerando alguma manutenção Eu estou gastando Mas é mínima coisa É mínima coisa mesmo Então não vale muito a pena Não compensa eu estar vendendo ela Aí perfeito Deixa aí E vamos estar lá agora fazendo Os fenos aí de palha novamente E vamos depois levá-la para estocar O implemento está aqui Está aqui mesmo o implemento Está aqui aí verdadeira Tem um container ali também Que faz um tempão já Que está esse container parado Tem que tirar ele de lá Daí tem que levar para outro lugar Apesar que eu nem estou usando Eu gastei um dinheiro Bastante mesmo Tipo um bom dinheiro Para comprar esse sistema de containers Que cada container foi 8 mil Aí aquela máquina de containers Se não me engano Foi uns 150 mil Então eu gastei um bom dinheiro Para comprar esse negócio de container E acabo nem usando muito Eu pensei que seria muito mais útil Mas nem estou usando muito Esses negócios de container Porém é legal ter na fazenda Aí já começou a recolher a palha Então vamos lá Velocidade 2 É perfeito Velocidade 2 Vamos aqui andar Até eu vou ligar O painelzinho aqui da John Deere Eu liguei o Jiroflex Se eu liguei o Jiroflex Onde é que eu liguei o Jiroflex? Não faço a mínima ideia E olha só É muito louco mesmo O Jiroflex aqui desse trator Quantidade de luz que ele emite É aquele Nossa é muito forte mesmo essa luz Muito perfeito Ah tá ligado Eu pensei que não estivesse recolhendo a palha Mas está recolhendo sim Olha só Brilha muito Muito perfeito aqui O jeito que o Jiroflex gira Em volta do trator Muito bacana mesmo Ah mas eu queria ligar isso aqui É aqui que liga Ah aqui Agora ligou Eu sei que eu liguei aqui O Jiroflex em um dos botões aqui do painel Deixa ligar É bacana esse negócio piscando aí Deixa piscando No caso clareia muito O trator que mais tem o Jiroflex forte Ele clareia demais mesmo Olha só Já fiz os fenos E agora vamos estar recolhendo eles Utilizando essa plataforma aqui mesmo Que é até mais rápido Então vamos lá Só chegamos aqui Ao lado do feno E recolhemos eles Vamos aqui apertar F5 Acho que é F5 Não, não recolheu Então tem que trocar aqui o item É normal bales Normal Normal bales Recolheu Perfeito Só chegamos aqui ao lado E apertamos F5 Ele já vai recolhendo feno por feno E empilhando na plataforma Mas aqui é muito útil Então chegamos aqui ao lado Apertamos F5 Aí recolheu Recolheu Eu estou olhando o que recolheu Para o próprio ali embaixo Tem as letras ali 3D40 Essa plataforma aqui Suporta até 40 fenos Então tem 3 fenos aqui 4, 5, 6 E vamos estar recolhendo esses 2 de grama aqui também Aí 8 Perfeito Recolhi todos Aí tem mais um ali Tem mais um para cá Não tem mais nenhum para cá Então é bem rápido De estar usando essa plataforma aqui Para recolher Vamos estar pegando aqui mais um feno Ah tem mais um ali no outro lado Aqui Ah passei o dinheiro e não apertei Aí pegou Já pegou Ele até pega uma distância bem longa Pegou aqui o nono feno Vamos pegar aqui o décimo feno Aí perfeito E vamos estar deixando essa plataforma Por aqui mesmo Assim que lotar ela Eu levo lá para o armazenamento Ficou bem certinho É muito bom estar usando Fica perfeito aqui Armazenado aqui em cima No caso Empilhado Bem perfeitamente Se eu quiser Soltar Eu posso só apertar F6 Ele larga todos os empilhados também Mas vamos deixar carregado Eu vou estar desligado Ah não Vou estar tirando a bazuqueira dali Porque vai atrapalhar O funcionário está fazendo o plantio E daqui a pouco ele vai acabar sendo atrapalhado Ali pelo negócio que está na frente Então deixa eu tirar isso aqui Que por enquanto nem estou usando Acho que eu paguei 80 mil nisso aqui E não estou usando Mas vamos tirar daqui E já vamos deixar na garagem Eu vou estar organizando Já coloquei lá em fardadeira Na garagem também Para organizar Fazendo um pouco mais Vou desligar isso aqui Isso aqui é um painelzinho bacana Porém não tem utilidade nenhuma Deixa eu desligar Não é aqui que desliga Isso desliga Isso perfeito Estou desligando aqui O Green Star 3 Acabei de desligar Que é um painelzinho bacana Só que não se usa para nada Mas vamos estar deixando Essa bazuqueira aqui também Vamos estacionar aqui na garagem Para tentar organizar Fazendo pelo menos um pouco Opa, olha só aqui Que eu estou manobrando Completamente errado Vamos estacionar aqui ao lado Da carretinha Aí, perfeito Está ótimo Então eu vou desligar o trator Deixa ele aí Vamos estar pegando A nossa Land Rover Já estamos andando Muito com os Fusca A coleção de Fusca Fusca aqui Fusca lá Fusca, 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 Fusca Ali Tem muito Fusca aqui na fazenda Tem a Saveira ali também Mas vamos estar indo agora De Land Rover Aqui, né De Range Rover De Land Rover Vamos estar indo lá Buscar esse novo caminhão Vamos lá então Na ostentação Aí vamos com calma Abre o portão Como é que é a buzina? Até que a buzina é bacana E vamos estar indo lá E eu não sei como que faço Para ativar o 4x4 Aqui disso aqui Se alguém souber Como que faço Para ativar o 4x4 Deixe aí nos comentários Não faça a mínima ideia Como se ativa aqui o 4x4 Ah, mas só que a velocidade Também é absurda, né Que velocidade Olha só Não passa dos 27 MPH Caramba Que beleza de velocidade Vou estacionar aqui mesmo Aí tá bom Mas é bacana Aqui a esposa dirigindo Que beleza Tá ótimo Então está aqui A nossa nova aquisição Aqui para fazer Um caminhão Mercedes Olha só que bacana Um amarelão aqui Muito bacana mesmo E o ronco dele É muito bacana Tem o interior aqui Não é tão bem modelado Mas mesmo assim É muito bacana Tem um radiozinho De se comunicar Aqui a direção Vira perfeitamente Não, até que é bem modelado Sim, é bem modelado Só que fica bem em cima Aqui ó Ficar tipo Em cima da direção Porém é um ótimo mod Realmente muito bacana A direção vira certinho Aqui o painel modelado Também Rádio comunicador Aqui os bancos Beleza Um ótimo caminhão E é legal Aqui o ronco Vamos dar uma andada Nem vou para a fazenda agora Vamos dar uma andada Para vocês escutarem O ronco desse negócio Realmente o ronco Muito bacana É muito bacana mesmo O ronco desse caminhão E aqui quando se pisa no freio Também Ele dá aquele solto ar Olha só que bacana Muito bacana mesmo Esse som aqui É muito emocionante Dirigir esse caminhão Escutando esse belo som Muito bacana mesmo E é um caminhão muito útil Tem a lona Tudo nele certinho E uma outra coisa Opa Calma aí Calma aí Uma outra coisa muito interessante É que eu vou estar chegando ali Aonde Bati na árvore Que quase destruiu o caminhão Olha só Por fora aqui também Muito bem modelado Um mod muito bem feito Realmente tem a placa aqui Qual cidade De São Paulo Um mod feito por algum brasileiro Uma placa de São Paulo Olha só que beleza Realmente uma hora Oh beleza Sai daí cara Sai daí Sai da licença Da licença Vai ser muito útil Esse mod aqui Esse caminhão no caso Para estar recolhendo A silagem De dentro da máquina Vamos estar usando ele E vamos estar deixando A nossa caçamba Nossa carreta caçamba Só para quando for vender Que vale mais a pena Estar usando Só a carreta caçamba Para quando for vender E usando ele aqui Para recolher a silagem Direto da máquina Então vamos lá Já está ali O funcionário fazendo a colheita Eita Morreu a plantação Deixa eu baixar aqui O tempo Deixa eu botar em 5 vezes Que acabou morrendo Uma parte da plantação Ah ele já está cheia Deu problema lá Deu problema Um funcionário bateu no outro Olha só que beleza Eu coloquei um funcionário colher E já coloquei logo o outro A fazer o plantio atrás Porém ele acabou passando Não sei de que maneira E está plantando Por cima da plantação Sai daí caramba Sai daí Deixa eu tirar o funcionário daqui Deixa eu fechar esse negócio Ah é Passando por dentro da máquina Ah tá bom Deixa eu desligar esse trator Deixa aí Depois ele continua aqui fazendo A O plantio Só uma coisa que eu achei Meio estranho Eu não sei exatamente Por que tem esse som aqui Quando você desce do caminhão Olha só Eu não sei exatamente Qual parte do caminhão No caso Que faz esse barulho Quem souber Deixe aí nos comentários Eu não sei exatamente Do que que é esse barulho É realmente Eu não sei por que O caminhão é um ótimo mod mesmo Porém eu não sei aí Do que que é esse barulho Só quem souber Deixe aí nos comentários Então vamos estar recolhendo Ah não cai Ah que pena Ele não libera Aqui dentro do caminhão Tá mas eu sei Que tem uma utilidade Muito melhor também Para esse caminhão Que tem outras utilidades Dá para transportar Todas as culturas Só não sei exatamente Por que que não dá Para pegar a silagem normal Mas uma coisa muito bacana É que dá para estar pegando Com esse caminhão aqui A silagem fermentada Assim É muito bom mesmo Você estar podendo Transportar a silagem fermentada Dá para vir ali Com a Nossa carregadeira E estar colocando A silagem fermentada Aqui dentro desse caminhão Que é muito útil Então está aqui a carregadeira Deixa eu subir aqui Bom que ele é forte também Vai passando aqui por cima Que beleza Então vamos estar parando Aqui mesmo E dá para estar Transportando aqui A silagem fermentada Isso aqui está fermentado? Não isso aqui não está fermentado Está fermentado sim Claro que está Então vamos estar colocando aqui Podemos chegar aqui Com a carregadeira E perfeito Ele deposita A silagem fermentada Aqui dentro Vamos colocar mais uma Ah não não caiu Opa derrubei aqui no chão Pelo menos fiz uma rampa Exato Fiz uma pequena rampa Vamos pegar mais uma concha Vamos depositar aqui dentro também Que é útil Para estar levando a silagem fermentada No caso até Eu vou levar essa carga Lá para onde fica As vacas Que já está terminando A silagem que tem lá Então eu vou estar levando Lá para onde fica as vacas Essa carga aqui De silagem fermentada Acho que eu posso depositar Ah não sei se eu posso depositar A silagem fermentada lá Vamos testar Se não der não deu Mas vamos testar Vamos ver se é possível Estar depositando A silagem diretamente fermentada Lá naquele compartimento Ao lado de onde fica as vacas Não sei se é possível Mas vamos tentar Tá vou levar só um pouco mesmo Não sei se é possível Então vamos levar só um pouco Mas também é útil Para estar vendendo No caso eu posso chegar Com o caminhão E encostar de ré No local onde vende E eu posso estar vendendo Isso aqui normalmente Então vamos estar indo lá Para onde fica as vacas É para cá Isso É para baixo Não eu tenho que Sei lá para onde Eu tenho que ir Espera aí Eu tenho que ir para Lá na área 14 Depois da área 14 Vamos ter que dar uma grande volta Mas vamos que vamos Aqui o caminhão também é forte Dá para apertar Delete aqui Para ele colocar a lona Aí vamos colocar a lona Claro Vamos estar andando na rodovia Tem que ir com lona Perfeito E vamos que vamos Vamos até lá em cima Lá está Levando esse Essa silage Lá para onde ficam as vacas Que já está terminando E realmente Muito bacana mesmo Esse mod Isso eu tenho que ir para cá Eu estou um pouco perdido Ah tá Me antenei agora Onde eu estou Me localizei aqui Me localizei A buzina também é bacana Ai o ronco vai que vai Vai espirrando bastante o caminhão Vamos ligeirão aqui O caminhão também pega Uma velocidade muito mais rápida É legal que o caminhão Tipo anda muito mais rápido Do que a minha range rover Minha range rover Não sei qual é o problema Dessa caminhonete Que eu paguei tão caro E não anda nada Tá ligado Se eu soubesse que o negócio Andava a 27 MPH Eu não teria comprado Já estamos chegando aqui Então vamos tentar Depositar essa silage Já fermentada Aqui ao lado das vacas Vamos ver se é possível Deixa eu tirar a lona também E hoje eu vou finalizando Esse vídeo por aqui também Espero que vocês tenham gostado Dê aquele gostei no vídeo Para ajudar Adicione os produtos Também que ajuda bastante Se não estiver inscrito no canal Inscreva-se Para estar recebendo Os próximos vídeos É e aparentemente Não é possível Estar depositando A silage fermentada É não é possível Depositar A silage fermentada É eu não posso depositar não Pensei que eu pudesse Estar trazendo a fermentada Mas não dá Então eu preciso trazer a silage Sem fermentar E fermentar aqui Eu não posso transportar A silage fermentada E depositar aqui Mas beleza E o link de download Desse ótimo mod Está aí na descrição Realmente um caminhão Muito bacana Então é isso aí Confira na descrição A playlist da série Se você ainda não ouviu O episódio Dá uma conferida na playlist E confira os outros episódios Vamos estar estacionando Por aqui mesmo Eu vou deixar parado aqui Então é isso aí Aquele like Aquele favorito Por favor E tchau E tchau E tchau E tchau